Um mapa com ações para os próximos 10 anos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada foi lançado nesta terça-feira em Brasília. Trata-se do plano estratégico do IPEA, que traz uma nova visão de futuro para a entidade. A ideia é tornar-se a instituição de Estado que influencia de maneira decisiva as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento. De acordo com o presidente substituto do IPEA, Serguei Soares, a entidade vai ampliar um papel que já cumpre. Nós temos uma longa lista de políticas que foram decisivamente influenciadas pelo IPEA. Não há dúvida disso. Eu acho que o que a gente quer é aprofundar isso e estender isso a mais e mais áreas do conhecimento e das políticas públicas. Eu acho que o plano estratégico é um mapa. É melhor, é um mapa incompleto, é um mapa dinâmico, é um mapa que muda o tempo inteiro, mas é melhor fazer qualquer viagem com o mapa do que sem mapa. O plano estratégico vai ser colocado em prática com o apoio de um grupo de trabalho interno. Basicamente o grupo vai ser composto de dois técnicos de cada diretoria e cada unidade e o objetivo deles é manter bem ativo a discussão sobre o planejamento estratégico e os seus parâmetros. O planejamento estratégico é composto de diversos direcionadores estratégicos. Nós vamos sempre estudar quais são aqueles que estão sendo melhor atendidos e posteriormente isso vai ser discutido com os técnicos da casa e com os diretores para que você reveja os caminhos que estão sendo seguidos. Para o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, órgão ao qual o IPEA é vinculado, a instituição tem boas perspectivas para o futuro. Eu acho que tem um fato marcante, tanto na data que eu cheguei, quanto na data que eu saio do IPEA, para sair, próximo do IPEA, eu continuo ligado ao IPEA, que é o fato, quer dizer, logo que eu cheguei eu tinha a possibilidade de fazer o planejamento estratégico, como uma opção que já tinha sido selecionado, etc. E eu acho que é simbólico que no meu momento de partida, esse planejamento estratégico feito no bojo da casa seja entregue. Então, eu acho que da mesma forma que, para mim, foi muito interessante receber a possibilidade de começar a fazer o planejamento, eu tenho certeza que, para o novo presidente, essa ferramenta será útil já desde os primórdios da gestão.